A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, todo aquele Que comer o pão Ou beber o cálice Do Senhor indignamente Será culpado De pecar contra o corpo E o sangue do Senhor Examine-se cada um A si mesmo E então coma do pão E beba do cálice Pois quem come e bebe Sem discernir o corpo Do Senhor Come e bebe Para a sua própria Condenação Por isso Há entre vós Muitos fracos e doentes E vários já dormiram Mas se nós tivéssemos O cuidado De examinar a nós mesmos Não receberíamos juízo Quando, porém Somos julgados pelo Senhor Estamos sendo disciplinados Para que não sejamos Condenados com o mundo Portanto, meus irmãos Quando vocês se reunirem Para comer Esperem uns Pelos outros Amém? Vamos estar servindo o pão E a equipe de louvor Adora o Senhor Com canto Pode preenchevar Com o Senhor Oi Amém